A paz de Deus a todas, a todos que acompanham o canal aí, que Deus esteja abençoando grandemente os estudos desse volume e vocês puderam observar que eu coloquei a análise do estudo aí no início, para que vocês possam estar copiando, dando print na tela, fazendo algum destaque no volume de vocês e logo em seguida eu já vou estar tocando a velocidade mínima e a máxima, se for o caso, e a partir desse estudo eu vou estar fazendo dessa forma, ok? Por que isso? Para que o vídeo não se torne tão longo, né? A gente vai fazendo análise, vai conversando, vai falando e aí fica lá no finalzinho a velocidade mínima e a velocidade máxima, então o vídeo acaba se tornando longo, mas porque a gente vai fazendo essa análise aí meio que interativa, né? Então a partir de agora a análise vai vir escrita no início e aí depois em seguida já venho eu tocando, tá bom? Então só para que vocês fiquem cientes, vamos acompanhando aí o canal, dando joinha, se estiverem gostando, né? E que Deus abençoe a todos nós, a todas nós nos nossos estudos. Então vamos lá na velocidade mínima, 72. Um, dois e três e um é, 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 dois e E aí E aí E aí 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 7, 9, 10 Dois e três e um e dois, três e um e dois e três e um e dois e, pausa. Terceiro tempo, pausa. Vamos para a velocidade oitenta e oito. Um e dois e. Um e dois e três e um e dois e dois e dois. Deus abençoe.